Música Agora a gente está indo para o interior E a gente precisa pegar um trem para ir para lá Porque a gente vai ficar na casa de uns amigos da gente Então vocês vão com a gente nessa viagem também Para o interiorzinho de Roma, né? Bora com a gente Música A gente está procurando informações, né? Porque a gente não sabe de nada Então a gente está procurando algumas informações Para acho que continuar lá por ali, amor Olha aqui, ó Música 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 Tem mais duas Pra gente chegar no nosso ponto Que é Essa cidade que vocês estão vendo aí E aí E aí Mais uma estação E a próxima é a nossa Mas daqui a pouquinho a gente vai descer Eu não sei quanto tempo O cara do trem espera pra gente descer Aparentemente relativamente dá pra descer Porque Tá demorando aqui nessa estação um pouquinho E aí Vocês estão gostando da viagem? Se estão gostando por favor Não esquece de deixar like De compartilhar esse vídeo E de se inscrever E de se inscrever caso E de se inscrever caso você não seja inscrito E se você chegou até agora Comenta aqui ó Interior de Roma Pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? É isso Bora conseguir viagem E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembra um pouco o Brasil, o calor E essas plantinhas assim Esse verde A gente tá esperando o nosso amigo chegar Pra ir pra casa dele Pra ir pra casa dele Pra ir pra casa dele Estamos aqui no interiorzinho Da Itália E agora a gente vai em uma das praias Não sei o nome ainda Mas eu pergunto pra minha amiga E aí eu vou mostrar pra vocês Quando a gente chegar por lá Existem dois tipos de praia por aqui Praia pública e praia privada A pública você não tem direito a cadeiras Nem nada do tipo E a privada você tem direito a cadeiras Pra reserva você precisa do seu passaporte Eu achei bem esquisito essa técnica Mas tudo bem A gente entende É um país diferente E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é? É 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 o que é o que é o que é? É o que é o que é o que é? Então, vamos... ...e a uma próxima quantidade de cerca de 47 metros, onde, na segunda guerra mundial, eles estão aberto um helivólogo que se chama Fiat BR20 Cicogna, que é o único que é o mundo, não sei mais chamada, porque estou no mar... É o que é? Um pouco de história... Se não se quer, é o único que eu conheço. E, no que é o primeiro que eu conheço. Um milagre de história, um milagre de história com o l'Arenas de Verona, em su fundo. ...fato há três ou quatro anos de trabalho. Porque eu tenho um animado, me sento. O que é o que eu conheço? ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me dá o chapéu. Para você entrar. Vai logo. Tchau. 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 Tchau.